Gaúchas e gaúchos, estamos numa guerra sanitária. O coronavírus é um inimigo invisível e traiçoeiro. Ele provoca uma doença veloz, sem fronteiras, que paralisa o mundo e desafia governos, empresas e instituições. Não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. Todos estamos aprendendo a lidar com os seus efeitos e é compreensível que fiquemos assustados. As pessoas e as famílias têm dúvidas e receios e é por isso, entre tantos outros motivos, que nenhum governo tem o direito de ficar parado. O coronavírus é real e ele vai matar. Não se sabe ainda em que proporção, mas já se sabe quem serão as suas primeiras vítimas. A enfermidade vai chegar com força entre os mais vulneráveis, entre os de mais idade, entre aqueles que já possuem debilidades crônicas de saúde, entre os mais frágeis da nossa sociedade, a quem nós temos a obrigação de proteger. Propor e executar medidas drásticas, ainda que antipáticas e restritivas, deve ser feito em respeito à população. Nós não conhecíamos a gravidade do problema, mas também não fomos pegos de surpresa. Desde janeiro, o governo do Estado se prepara para a chegada desta doença globalizada com um plano de contingência feito pela nossa Secretaria da Saúde. Organizamos a nossa rede hospitalar e a nossa oferta de leitos especializados. Monitoramos os casos e melhoramos a nossa capacidade de vigilância sanitária e de realização de exames. Desde que identificamos o primeiro caso no nosso Estado, no dia 10 de março, intensificamos essas ações. Alteramos o formato de trabalho dos servidores, ajustamos a prestação de serviços públicos para inibir a circulação de pessoas, buscamos recursos para equipar a nossa rede hospitalar. Apresentamos projetos de lei para a nossa Assembleia Legislativa, que nos autorizam a contratar temporariamente servidores para o nosso sistema de vigilância sanitária e de regulação hospitalar. O nosso Parlamento, comprometido com o nosso esforço, já aprovou essas matérias. Também mobilizamos o nosso sistema financeiro público, para criar mecanismos de alívio financeiro para a retração econômica que virá e que vai afetar o emprego e a renda de muitas pessoas. Haverá um recuo da atividade econômica em todos os setores, com uma forte repercussão fiscal sobre as nossas contas públicas. Decretamos Estado de calamidade pública com medidas ainda mais drásticas. A partir de agora, vão ser adotadas novas restrições com caráter de determinação e não mais apenas de recomendação. O nosso objetivo é qualificar o atendimento aos pacientes, garantir o abastecimento e restringir a circulação de pessoas no território. Nós não estamos sozinhos nesse enfrentamento. Buscamos os demais poderes para somarmos esforços nesse grande movimento de conscientização e de solidariedade que eu devo liderar como governador, mas que não vai ser efetivo se não tiver o envolvimento de todos. E não temos tempo a perder. Cada um de nós é sim capaz de atuar significativamente contra a expansão do coronavírus. Por isso, não se exponha. Fique em casa. Proteja as pessoas de mais idade. Não faça festas, não faça eventos, cerimônias, reuniões presenciais. Tudo o que puder ser cancelado, deve ser cancelado. Você pode estar com uma falsa sensação de que há excesso de recomendações, talvez porque ainda não tenhamos tantos casos confirmados. Mas eu posso lhe garantir, não economize no cuidado. Não podemos esquecer que há um intervalo de tempo entre o contágio e os primeiros sintomas. Certamente o vírus já circula nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho e de diversão e é agora que nós precisamos mudar os nossos hábitos. Reforce a higiene das mãos, pratique as regras de etiqueta respiratória e procure se resguardar em caso de sintomas. Fique em casa e cuidado com as fake news. O governo do estado mantém um portal com informações confiáveis sobre a doença. O saúde.rs.gov.br barra coronavírus. Não é apenas uma onda de histeria coletiva. Nós estamos contabilizando vidas perdidas mundo afora. O que além de triste, testa os limites da nossa civilização. precisamos de solidariedade e de empatia. Não é sobre apenas cuidar da sua saúde, mas também o cuidado com o contágio e a circulação para evitar que o outro seja contaminado. E esse outro pode ser um familiar, um amigo querido. Nós estamos na etapa inicial de recomendar os cuidados de distanciamento social. Esses cuidados, se forem rigorosamente observados, certamente vão ajudar na redução da velocidade de dispersão do vírus. Mantendo nos níveis de capacidade de atendimento das nossas redes de saúde. Gaúchas e gaúchos, que saiamos mais conscientes desse momento histórico. Que ao final dessa travessia, nós tenhamos aprimorado a consciência de que nós somos uma única espécie e que somos absolutamente vulneráveis. Que saibamos acreditar mais na fraternidade e na força da cooperação. Nós temos no Rio Grande do Sul um povo afetuoso. Que nós tenhamos, daqui algumas semanas, apenas saudade dos abraços, dos beijos e dos apertos de mão que nós não estamos dando hoje. É muito melhor a saudade de um abraço e de um aperto de mão, do que a saudade de alguém que partiu. Eu conto com cada um de vocês. muito obrigado.